Bom, bom dia, gatos. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, meus gatos, vou ficando aqui, quieto, tá quieto. É um FV da vez, né, nesse vídeo aqui, filosofia, viva filosofia, marginal, pula, vai. Filosofia, marginal, e o vídeo agora é de um tema de debate, como eu fiz um vídeo, se eu não me engano, dois vídeos ou três vídeos anteriores. Eu parei e fiz temas diários, né, cotidianos. E agora eu volto com o debate com o nosso colega do Discord, que não tem nome, que é anônimo. E gata para gata. E outra pergunta da prosa que ele passou pra gente, né, que eu li ela, eu não copiei o texto e coloquei em outro lugar pra destacar o texto. E eu li ela inteira na última vez, a gata, ela caiu. Cara, gata, fogo, cara. Pariu. Enfim, aí essa é a segunda questão mais central, assim, digamos, uma questão bem formulada, bem consolidada, dentro, a prosa, né, do nosso colega. É a questão do conflito entre o nada e a alma. É bem interessante pensar nesse conflito. E se existe um conflito entre o nada e a alma, né? Então, inicialmente, antes de falar do conflito, vamos falar um pouco sobre ambos os conceitos, né? Como é que se define um conceito e outro? Pelo que eu sei, né, no sentido leigo, né, eu não pesquisei, não sou um teólogo, ou não sou um filósofo ou um pesquisador de filosofias que compreendem de vários ângulos o conceito de núcleo ou alma, eu sei que tem várias culturas que debatem esse termo, né? É um termo corriqueiro, um termo constante. Vou começar pela alma e depois falo do nada. Por exemplo, na filosofia indiana, no hinduísmo tradicional que vem dos Vedas... Gatavanta que vem dos Vedas... Tem o Atman. O Atman é o princípio essencial unificador da identidade, algo do gênero. É quase como se fosse uma essência, ou nesse caso, a alma. O Atman, eu não lembro especificamente como é que tem a ver com o Brahman, né? Com o Brahman, eu não lembro mesmo, eu esqueci, eu estudei essas coisas. Desse conceito mais embrionário, né, mais original mesmo. Depois ele desdobra em várias outras interpretações e leituras, mas o Atman seria um equivalente, então, à essência imutável da criação, algo do gênero. Como se fosse a primeira semente, ou talvez a consciência, ou talvez, por assim dizer, que você entende por estado de existência perfeito, ou nuclear, para além dos agregados, que seria o corpo, né? O agregado no que sentido decompõe, né? É nesse sentido, mais ou menos, eu não lembro especificamente. Quem lembra aí de hinduísmo, quem ouve isso aqui, me corrija. Perdão, eu esqueço as coisas. Mas daí tem o paradigma cristão, né? Que é o paradigma das fés monoteístas de Zoroastras, né? Zoroastrismo. E vai divagando do Zoroastrismo pra outras abordagens, das mais diversas ali mitológicas. Mas o conceito de alma que você entende é, no cristianismo mais tradicional e de senso comum, é o imutável, é o eterno, é o indestrutível, é a sua identidade, entre aspas, consciente, alguma coisa do gênero, a sua essência em si, né? E esses conceitos que a gente usa pra descrever a alma são conceitos que não podem ser menosprezados. A eternidade. A perfeição entre... A perfeição não, mas a permanência ou durabilidade. Que a eternidade também é permanência ou durabilidade. A imutabilidade ou não corrupção no sentido de que ela não pode ser alterada. Não que ela não possa ter conteúdos cognitivos, como karma, no caso oriental, ou como no caso ocidental, pecado, né? Ou negatividades das ações no mundo daquela alma que habitou um corpo material imperfeito, né? A alma é o máximo possível próxima do Criador. Do Criador do Perfeito. A perfeição ensina que o Criador é perfeito e a alma seria não tão perfeita quanto o Criador, mas um desdobramento da sua perfeição, na sua imagem e semelhança, como se fosse uma espécie de... Desculpa, o verbo, mas copia e cola, mas com propriedades menores do próprio Criador, né? Porque ela é parte do Criador, ela não é o Criador em si, né? Mas a completude da criação seria... A alma seria embutida junto da completude. Essa alma seria, então, aquele núcleo identitário, aquele núcleo cognitivo ou consciente, que não seria matéria, né? Não é uma coisa que deturpa, decompõe, modifica. A alma, ela é permanente. Perfeita não é um termo complicado, mas ela é permanente, ela permanece. Ela perdura. E essa... Esse perdura é o ato de existir, né? Uma vez que você é criado pelo Criador do Universo e sua alma se estabelece como uma alma individual, né? Uma alma imortal, né? Imortal no sentido que ela nunca deixa de existir. A menos, é claro, que o Criador Onipotente dissolva a alma porque ele é onipotente, né? Ele pode degradar, tirar características e, nesse sentido, esvair ou dissolver aquilo que ele mesmo criou, né? Apesar daquele paradoxo de que você não pode criar uma pedra que não pode levantar. Se você é onipotente, você pode criar uma pedra que você não pode levantar. Mas, já que você é onipotente, você pode tudo, você pode levantar todas as pedras. Então, como diabos, você pode criar uma pedra que você não pode levantar que entra em bug a regra, né? A regra da onipotência, da onisciência, da onipresência. Tudo entra num paradoxo bem interessante da linguagem e dos conceitos como eles são utilizados, né? Como é que um ser que pode tudo pode definir uma regra onde ele é imposto uma regra que ele não pode mais tudo, né? Onde ele se torna impotente ou incapaz. É um outro debate, um outro viés. De todo modo, da alma, né? Como a gente entende, do modo cristianismo. Desculpa os gaguejos aqui. A gente herda isso como conceito cultural, né? Conceito cultural da alma nada mais é do que um modo de manter a sua identidade. Quando você tem uma identidade, no sentido de nome, você tem um nome. Quem era você há 20 anos atrás? Se você tem mais de 20 anos, é claro, né? Se você existia já há 20 anos atrás ou se você existia há 15 anos atrás. Quem era você? Você era um corpo, conhecia certas palavras, conhecia um certo contexto, conhecia certos valores, tinha certas experiências, certas interações, mas essas coisas são em menor acúmulo, no sentido de memória e lembrança, ou de experiência de interação entre o seu corpo e o mundo, era no menor acúmulo, porque teoricamente você é jovem e o tempo existe, né? Que eu tenho a passagem linear dos eventos e das interações com o universo, com o mundo em si, as modificações que você sofre pelo universo, que você exerce no universo ou no mundo, né? Então, nesse sentido, onde estaria a alma aí, já que a alma não pode ser modificada? Como é que ela aprenderia esse conhecimento que é experienciado pelo corpo? Então, a teoria da alma e do corpo, elas são sempre opostas, elas são sempre no sentido dualista do termo, né? Que é o dualismo mesmo. Elas não têm a mesma identidade ou a mesma... Ei, gata! Você não tá mijando aí, né? Tá. Minja no chão. Sil é foda, né? Cara, ela foi... Sorte que não foi na cama. Foi no chão. Vou pegar um pano pra limpar. Desculpa aí, ó. Pausa, gata. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E é um conceito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto